Olha o que fiou na mão do vinte, é doce né? Vina, vina bebê Dá o vinte bebê selber caro ouye 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 squirrel Música Obrigado pela volta Receba Olha quem está Gordinho, me desculpa Gordinho 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 Ao vivo E bom dia Já vou ensinar logo o jeito certo de você acordar e ligar a sua moto Cê já liga e bate Esse é o jeito certo Vai viver muito Praticam Tchau, tchau. Tchau. Tchau.